Estamos de volta em sua companhia, mais um bloco aqui do No Estilo pela TV Sudeste, canal 17 RSI. Estamos aqui direto do Silveiriate Clube e você acompanha aqui no No Estilo comigo um pouco mais dessa festa, acompanhe. A gente vai conversando com as pessoas ligadas ao futebol e ao tema da festa também, que é o caso Ledi, amigo pessoal. Entrou em campo hoje para jogar, não foi isso? Meia hora só. Por que meia hora? Meia hora que o grupo já estava lá, tudo certo já, eu entrei para cumprimentar. Muito bacana, você e Júlio são amigos de long time, tem o Clube dos Oito, que eu quero que você fale sobre isso, que hoje comemora 30 anos também. Eu já venho acompanhando o Clube dos Oito, já tem uns 4 anos já, já ganhei camisa na primeira vez, na segunda. Hoje a gente está aqui nesse evento que é especial, que está fazendo 30 anos, né? E a gente está aí festejando, bebendo, comendo, vendo novos amigos, fazendo novos amigos. Isso que é importante. E tendo o futebol, que é isso que eu acho legal, como um legado de vocês. Todo mundo que é amante de futebol, quem não é amante é profissional, quem não é profissional tem uma ligação com o futebol, né? Todo mundo é amante. Eu estou aqui uma hora dessa porque eu gosto, futebol é aquilo, você não faz futebol, você gosta de futebol. E quem gosta ama, né? É igual uma família, é uma família. É igual não, é uma família, né? Com certeza. Falar um pouquinho do Nogueira, que é essa figura querida aqui, todo mundo em torno dele, dessa festa, as pessoas confraternizando. É uma pessoa muito querida acima de tudo aqui nesse meio, né? Nogueira, para não falar menos, é um irmão, né? Nogueira é irmão para a gente. E eu fico muito feliz estar aqui em Guarapari, participando dessa festa, repetindo, né? E é tudo, isso é tudo. Nogueira é irmão. Com certeza. Ele é de Campos Goitacasa, mora lá em Maratais, mas por um bom motivo vem Guarapari. Não é só o futebol, mas é o Júlio Nogueira também, né? E outra coisa, tem vários clientes aqui em Guarapari também, né? Que eu vendo lagostas, essas coisas, né? Fazer logo o meu... Meu merchandising. Meu merchandising. Sempre estou aqui em Guarapari. Muito bom. Deixa eu liberar aqui o Ledinho, quem está querendo aproveitar essa festa aqui. Daqui a pouco tem samba com o Rogerinho e o Cavaco. Sucesso, né? Boa noite. Tudo de bom. É isso aí. Igualmente a gente faz aqui e acompanha um pouco mais a festa aqui em torno desse aniversário aqui do Júlio Nogueira. Acompanhe. Aplausos. E quem me conhece, querido, a gente não sabe que o esporte, pra mim, é um amor incondicional. Eu não troco bola por muita coisa, não. É bola por bola. Eu amo o futebol, eu amo o esporte. E, como ela já disse, a Liga tem a aplicação de retomar o esporte de Guarapari em 2019 com apoio da Federação de Futebol, que hoje nós temos que levar o maior orgulho do nosso presidente, Gustavo Vieira, e com apoio do nosso vice-presidente de futebol amador da CBF, Marcos Vicente. E esse intuito que a gente vai estar aqui, que é uma lembrança do troféu de 30 anos da Liga, é justamente para as pessoas que realmente colaboraram de uma forma empresarial ou do contexto do esporte, pra que eu trabalhasse as 39 competições que eu fiz nesses 9 anos que eu trabalhei aqui na Liga. E, por um motivo, não tem como discutir, que agora, já passou, eu fiquei 5 anos inativo no campeonato amador de adulto de Guarapari, porque eu continuo com historinha estadual, com amador estadual, mas a Liga vai estar bem, a gente vai estar recortando isso aí no ano de 2019. Então, eu vou começar aqui, pra ficar, uma forma de melhor assim, a situação, eu vou começar com as equipes de futebol, que, infelizmente, foram convidados por vocês, pra estar aqui, pra receber essa pequena lembrança, que é uma honra de mostrar que ficou satisfeito no período de trabalhando junto, mas, por um motivo ou outro, eu contei, parece que ele tem um troféu troféus que foram peitos da lei, acho que 18 ou 14, eu não lembro bem, que eu botei ali, não comparecia, mas foi realizado por vocês, através do celular, através do e-mail, a melhor maneira que a gente falou no WhatsApp, agora, no Zap, ele falou agora, eu inserei nesse direito de celular, mas, se eu puder me ajudar em alguma situação, e alguns colegas falam assim, você foi logueira, não sei, foi marido na dor. Então, muito bem, vamos começar com quem está aqui, que realmente merece, depois de fazer aquele jantar, que vai ter uma musiquinha com o Rodrigo Cavallo, eu sempre chamo ela de, de Sissa, mas não é Sissa, a minha, a minha, a minha, eu chamo ela de, de, é, a cantora que eu sempre ensinei, Elisa Ege, aqui, pra mim, a voz é bem próxima, e ela faz muito bem a Elisa Ege. Então, gente, Renato, eu vou passar pra vocês, a minha edição, vou parar agora, vocês viram que é bem terrível, eu vou deixar essa mulher bonita falando pra você no dolo, eu queria começar, por exemplo, aqui, com o... Café, eu já vou pegar o seu pão aqui, se ele tá, mas a gente vai falar aqui, por favor. A noite vai ser boa E tudo vai rolar E eu fiz questão de anunciar porque, pra ele entender o tamanho, que eu já sei que ele tem esse entendimento, mas pra ele ver que esse momento, pra mim, é um momento que realmente provoca, não pra mim, mas pra ele, o tamanho que vem da nossa visão. Antônio Marcelo Barbosa. Com as diferenças dos personários, do penino de trabalho, federal e de beginnings cis at Hut, mas é um parceiro. Amigo? E dá um toque scanner, cima, que eu sei que são quatro, por, que ele é mais suturoado, entendeu? Então, eu posso testar o desíglido vai напagar pra essa próxima a closer a próxima a próxima. Não vai sair, não. Pra eu passar pra você, essa homenagem do 30 HL, tá certo? Música